Olá gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de consumidos e acabados aqui do meu canal Luciana Della Vega que sou idiota. Esse é um desafio que eu e a Vaninha começamos, já faz um bom tempo e super valeu a pena. Eu recebi um comentário que se eu encontrar eu vou printar e deixar aqui no vídeo, me perguntando se eu tinha finalmente conseguido controlar o meu consumo desenfreado de máscaras e tal. E a resposta é sim, finalmente, depois de tanto tempo aí no desafio consumidos e acabados, o desafio surtiu efeito e eu aprendi a ter um consumo mais consciente. Eu sou minimalista? Não, pretendo ser também não, eu sou bem consumista, gosto de ser assim, mas eu comprava muito mais produtos de cabelo do que eu tinha condição de consumir. Eu tinha espalhado por toda casa, armário, banheiro, aqui na penteadeira, não tinha nem onde guardar, muitas máscaras, muitos condicionadores, não tinha necessidade realmente pra tanta coisa assim. E agora eu aprendi a comprar uma nova máscara quando a outra já acabou ou então, claro, não acabou nenhuma das minhas máscaras, mas eu vejo um lançamento, lançamento não, eu vejo uma promoção, um preço bacana, eu digo, ah, não posso perder essa promoção aí. E daí eu compro sim, né, não é uma coisa, ah, minha nossa, não posso quebrar regras, não, é tranquilo. Eu só acho que tudo na vida a gente tem que ter um controle, né, a gente não pode ser consumir desenfreadamente, tudo que é feito sem limites, não é legal. Bom, então aqui vai o meu vídeo dos meus produtinhos terminados e acabou a minha máscara de Argan, da Origem, que eu ganhei da Su, muito obrigada Su. E então eu já comprei outra também da Origem pra substituí-la, porque eu gosto de ter uma máscara pra servir de base para todas as misturinhas que eu faço no cronograma capilar. Então a substituta já apareceu em vídeo de comprinhas, talvez já tenha aparecido em resenha, se ainda não apareceu, aparecerá em breve. Acabou a minha queratina, essa queratina aqui rendeu muito, durou muito tempo comigo e, bom, olha só o meu cabelo, né, meu cabelo é descolorido, meu cabelo é pintado. Então eu faço uso sim da queratina, não é um produto que eu use de vez em nunca e mesmo assim eu fazendo o uso com uma certa regularidade, ela rendeu e durou bastante tempo comigo e então eu acho que vale super a pena investir nesse produto assim que eu encontrar outra, né, da Nelly Gold. Eu vou comprar sim pra substituir. Ela é bem legal porque no meu cabelo, né, que é um cabelo descolorido, que é um cabelo tingido, que passa por agressão térmica, secador. O meu secador é muito potente, é quase um incinerador, é vulcânico, como diz o Danilo Pereira. Então é uma queratina que dá essa recuperada, essa manutenção da saúde do cabelo e não pesa, não enrijece os fios. Mas como eu disse, meu cabelo é um cabelo que passa por agressão, talvez um cabelo mais saudável, ela possa pesar ou enrijecer, aí vai de ti encontrar a tua medida certa pra tratar o teu cabelo. Falando, né, no cabelo que sofre uma agressão térmica, terminei com o meu protetor térmico Força Com Pimenta da Bio Extratos. Eu paguei aqui R$32,50, eu acredito, né? Isso mesmo. Eu gostei muito desse protetor térmico porque ele protege, ele facilita a escovação. Eu até sinto que ela facilita no tempo de secagem do cabelo. Ele é levinho, também não pesa, é fácil de aplicar, né? De espalhar nos fios. Aqui diz que acelera o crescimento, eu acho que ele é da linha que acelera o crescimento, mas pra interferir mesmo no crescimento, acredito que seja o shampoo e o tônico, né? Não sei se tem tônico nessa linha, mas assim, eu usei o tratamento de choque dessa linha, eu usei agora o protetor térmico e são produtos fantásticos que dão uma recuperada mesmo no cabelo, tá? O único contra é o preço. Vale o preço? Vale, é um produto bom, vale o preço. Mas, ainda assim, é um pouco salgado. Pra um finalizador, termoprotetor levin, ação condicionante, contém filtro solar, pH 4,0. Ativa a circulação sem irritar o couro cabeludo. Então, isso quer dizer que pode ir no couro cabeludo? Eu não apliquei, gente, tá? Não apliquei. Para todos os tipos de cabelo dermatologicamente testado, quando eu leio que um produto é para todos os tipos de cabelo, eu entendo que ele é desde um cabelo liso pra um cabelo ondulado, cacheado, crespo, mas também pra um cabelo natural ou um cabelo tingido, descolorido, que passou por progressivas, sabe? É todos os tipos, tem que abranger tudo, gente. Pro meu cabelo deu super certo. E, assim, eu digo que é um preço salgado, é um preço salgado, mas eu já tenho outro, tá? Eu tô com outro ali. É que quando eu tava... É que quando eu viajei, eu não levei, né? Quando eu tava lá na casa da minha irmã, eu não levei meu protetor térmico, então eu acabei comprando outro lá na casa dela, então eu acabei ficando com dois. Mais protetores térmicos. Gente, esse protetor térmico é o melhor que eu já usei. Eu usava há muito tempo antes de ter blog, antes de ter canal do YouTube, daí eu não sei se parou de vir aqui pra minha cidade, ou aconteceu de eu não encontrar mais. Eu pensei que não existia, parei de usar, comecei a usar outros produtos, e agora eu encontrei novamente, voltei a usar e ele continua tão bom quanto antes, que é da Ravor. Nasca. É, né? Nasca. Isso mesmo. Ativador de escova é o nome dele. E ele tem outras informações que eu não vou conseguir ler aqui, mas eu vou deixar as informações tudo no vídeo, já comprei outro, tô com um novinho, ainda tem esse restinho aqui, ó, nesse, e nesse aqui, que eu vou usar, eu não sei o que aconteceu com esse aqui, esse foi a Swellen que me deu, que ele já tá misturado, mas se vocês forem ver, ele é um olhinho bifásico, que daí tu chacoalha, e ele mistura. Esse aqui tá sempre misturado, não sei como é que isso aconteceu. Vou pegar um novinho pra vocês verem. Ó, é esse aqui, ó, ele é um olhinho bifásico, aí tu faz assim, e aplica de spray no cabelo. Esse aqui, eu paguei R$19,00, esse outro, eu paguei R$26,90, e depois que eu paguei esse preço, eu vi por R$19,90 em outra loja, então, assim, o preço médio é R$19,90, R$20,00, eu acho que é um preço que super vale a pena, bem baratinho, pra qualidade do produto. Vamos ver aqui, eu vou tirar uma foto, pra poder ler as informações pra vocês. Vou deixar essa foto, aí no vídeo, pra vocês poderem conferir. Ativador de escova, para todos os tipos de cabelo, com queratina e silicone, então é por isso que ele é tribom, gente, porque tem essa queratina que dá uma recuperada nos fios, e o silicone, porque parece realmente que ele dá uma protegida contra a umidade, eu não sei explicar, parece que ele dá uma... é muito bom. Ó, tá aqui, ó, anti-umidade e anti-freeze, proteção térmica, efeito liso, realmente, quando eu uso esse protetor térmico, o cabelo fica com efeito liso, eu não fico com aquela escova modelada, ele seca rápido, precisa de menos escovações, assim, a escova desliza bem no cabelo, na mecha, e o cabelo fica lisinho, bem bonito, mas não, não reduz o volume, no meu cabelo, não tira o volume, ele só dá o efeito liso mesmo, bem bonito. cabelos mais lisos, sedosos, brilhosos, e protegidos do calor do secador e da chapinha, realmente é isso, depois eu posso fazer uma resenha dele pra vocês, mostrar como eu aplico, ler aqui as informações, tudo mais detalhadamente, num vídeo só, sobre esse protetor térmico, que eu adoro. E por último, o que eu terminei foi o meu condicionador, eu adoro esse condicionador, é o condicionador da minha vida, também foi indicação da Suelen, muito obrigada Su, não lembro quanto eu paguei, porque tá só o restinho aqui do negócio do preço, ele é o óleo extraordinário, condicionador nutrição, micro óleos de flores preciosas, eu sei que tem dois desses, e eu gosto desse que é o vermelhinho, não encontrei, então quando fui substituir o condicionador, eu comprei outro, que é um que eu gosto bastante também, mas eu já tenho resenha desse condicionador, e eu vou deixar linkado aqui no card, para quem quiser conferir, e saber mais detalhes, e coisa e tal, tal e coisa. Estes foram os meus consumidos, e acabados, esses foram os meus produtinhos terminados, e mais uma vez reforçando aqui pra vocês, sim, agora eu compro quando o produto termina, ou quando tá ali no restinho, pra acabar, pra eu não ficar sem um condicionador, ou sem um protetor térmico, né, então quando tá ali no finalzinho, eu compro um novo, e compro um, gente, antes eu comprava 3, 4 condicionadores, um de cada, não sei o que, comprava 3, 4 máscaras, não, compro um, e tá me servindo muito bem, tá dando certo, claro, que se eu ver uma promoção, ou talvez um lançamento, que esteja num preço bacana, que vale a pena, eu vou comprar sem culpa, sem peso na consciência, mas também, eu já não tenho mais aquele peso na consciência, de minha nossa, venceu o prazo de validade desse produto, e eu não dei conta de consumir, de usar tudinho, é um dinheiro daí, que é jogado fora, né, junto com o produto, então, eu tô bem feliz, com essa minha nova fase, de um consumo mais consciente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tem produtinhos, que vocês gostariam de me indicar, que vocês acham que talvez eu vá gostar, deixe aqui nos comentários, e vocês usam algum desses produtos, que eu mostrei, tiveram uma experiência positiva também, ou não, deixe aqui nos comentários, que eu gosto de saber, muito obrigada, por ter assistido este vídeo, até aqui, quem assistiu o vídeo, até aqui, comente, parabéns, porque eu estou de parabéns, com a minha nova fase, de um consumo mais consciente, nos produtos para o cabelo, eu acho que agora, eu tenho que me tornar mais consciente, nas minhas compras, em geral, no supermercado, porque eu sou muito de ir no supermercado, com fome, e comprar tudo que eu vejo pela frente, fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis, beijinhos, e até o próximo vídeo.